E o governador Tarcísio de Freitas demitiu a policial civil Alessandra Saletti Camargo. Ela foi condenada por bater carteiras dentro da delegacia em Piracicaba, no interior de São Paulo, onde ela atuou como carcereira. A policial... carcereira, né? Não sei se eu te falar a palavra correta, né? A policial, ela foi responsável, ela foi condenada por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Foi condenada à perda do cargo público em outubro de 2022. A demissão foi publicada na quarta-feira passada, no Diário Oficial da União, após a sentença transitar em julgado. Segundo a decisão judicial, Alessandra exercia a função de carcereira policial e era responsável por elaborar boletins de ocorrência na unidade de polícia judiciária agrupada de Piracicaba, que é localizada na rua José Pinto de Almeida, no centro da cidade. Na sentença, o juiz Maurício Abice, da 2ª Vara de Fazenda Pública de Piracicaba, do Tribunal de Justiça de São Paulo, descreveu a carcereira agir assim, abre aspas, Enquanto lavava os boletins de ocorrência, aproveitava-se do cidadão que lá estava solicitando que ele fosse até outra sala, deixando seus pertences pessoais sobre a mesa. Durante a ausência da vítima, a requerida subtraia os valores de sua carteira e os guardava dentro da CPU do seu computador para que depois tivesse acesso ao dinheiro, fecha aspas. Na investigação, a policial negou que tenha furtado o dinheiro das carteiras e confirmou que, de fato, costumava pedir para que as pessoas fossem buscar o boletim de ocorrência em outra sala. Já durante o julgamento, ela optou por ficar em silêncio. A matéria completa está no metropolis.com.